E aí pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos mostrar para vocês um lugar muito legal para passear, turístico e histórico aqui de Porto Velho, o Memorial Marechal Rondon. Então sem perder tempo, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha as redes sociais que a gente vai trazer esses e vários outros vídeos pelo estado de Rondon, tá bem? Então embarquem nessa aventura com a gente. Eu e ele, por aí! Sara, conta um pouco para a gente como é o Memorial Rondon, você que é a pesquisadora das histórias de tudo que tem Rondon ali. Então, lá no Memorial Rondon, lá eles têm uma exposição que retrata um pouco da história dele, que fala um pouco da vida dele, do que ele fez. E lá no local tem documentos, fotos raras, textos, painéis fotobiográficos e objetos usados por ele lá. Além disso, também tem uma reprodução do último posto telegráfico construído por Rondon. Então vamos lá conhecer um pouquinho da história dele e mostrar para vocês esse lugar lá turístico e histórico, né? Para Rondônia. Um cara que tem grande importância, a gente encontra várias e várias ruas, escolas com o nome dele aqui no estado, né? Então esse é um ícone, um símbolo do nosso estado. Então a gente vai lá conhecer esse... é um museuzinho lá? É um pequeno museu. É um pequeno museu, contando um pouco da história dele, contando as passagens dele, alguns objetos. Eu particularmente não conheço, vou conhecer agora juntinho com vocês. A Sara já teve por lá outras vezes, então ela conhece um pouco mais. E eu estou curioso para lá saber, para mostrar para vocês, para contar, para conhecer um pouquinho mais dessa história do nosso desbravador de Rondônia, eu que dei o nome a Rondônia, beleza? Gente, nós estamos aqui na ponte de Santo Antônio, a ponte que dá acesso aqui ao memorial. E olha aqui, o santo da Sara, né? O santo casamenteiro dela. Não, não, espero. Santo Antônio é considerado um santo casamenteiro. Então, aqui tem uma plaquinha pedindo para você fixar, fazer um pedido e fixar um cadeado aqui. Cadeadinho, só coloca um cadeadinho. É, então... Você vai sair daqui casado. Acho que a Sara colocou um cadeado aqui no Rondônia, mas... Será? Vamos ver. Eu não sei, ela veio aqui sozinha outro dia, não dava, não sei. Mas eu acho que tem. Será? Gente, quem quiser casar, só vem e coloca um cadeadinho aqui, tá beleza? É isso aí, traz o seu cadeado, põe aqui, né? Vamos embora que está calor. Bora, bora, bora. Bom, bora, a gente está chegando, então vamos entrar no Rondônia e vamos mostrar um pouco aí dessa história, desse museu pra vocês. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Legal que aqui a gente pode conhecer bastantes histórias, né? Inclusive da construção da madeira do Mamoré, fotos, bastante fotos aqui da época, né? Construindo a ferrovia, pessoas que foram envolvidas nessa construção, que tiveram parte. Aqui também conta um pouco da história de Rondônia, que foi casado. Com quem que ele foi casado? Acho que é Chiquita, é o nome da esposa dele, era conhecida como Chiquita. Que ele teve sete filhos. Teve sete filhos e talzinho. Muito interessante, vale a pena vir conhecer quem não conhece. Eu surpreendico aqui, ele era considerado o Marechal da Paz, assim, ele era uma história incrível, assim. E o patrônio das comunicações, né? Então, foi um cara muito importante, assim, pro surgimento do Nicolão. Foi o início da comunicação e da comunicação brasileira. A gente tem um espaço aqui reservado só para a construção do Rondônia. Aqui também tem um espaço, né, anexado aqui do Rondônia, onde fala das histórias de quando era macrosco, tortinho macrosco, das coisas dos indígenas. E como que eles faziam as casas, né, que eles passavam nas cidades, fazendo um telégrafo. E aí eles faziam as casas, né? Então aqui tem alguns modelinhos, assim, bem interessantes. E tem algumas maquetes com representações dos lugares onde ele passava, né, onde ele passou. E também tem alguns objetos indígenas, também, que eles usavam na época. Bem legal. Bem interessante. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá, vamos dar. Bom, aqui a gente pôde ver muitas fotos nesse parede. A gente pôde ver alguns objetos da época, de índios, de Rondônia. E aí a gente também aqui tem uma sala de cinema, onde passam um videozinho. Porém hoje, devido ao horário... Já tá tarde, né, então já não estão mostrando mais. Mas é muito legal. Eles passam um mini documentário falando da história de Rondônia, do Marechal. Mais ou menos seis minutos. E é muito interessante vir aclimatizado, ter uns banquinhos, bem organizadinho. Bom, aqui nesse espaço aqui atrás tem a reprodução do último posto telegráfico que Rondônia construiu. Ou seja, nessa casinha que vocês estão vendo aqui no fundo aqui, era usada pra receber e mandar mensagem da época, né. Era o posto telegráfico que tinha, que mandava mensagem aí para os outros pontos de referência que eles tinham ao longo do estado, para se comunicar. E era isso, eles usavam isso daí. E eles ainda têm um telégrafo aqui, que funciona, né, a marinha. Funciona. Que a marinha usa ainda, utiliza. A marinha usa ainda. Aqui também tem a maquete, né, a maquete zonona, uma oca de índio, né. Que ele era muito amigo dos índios, admirava muito. E ele nunca usou armas, né, para brigar com os índios. Ele sempre... Foi amigo, né. Foi amigo. Parceiro. Ele sempre tentou fazer tudo sem usar violência à força, né. Foi um cara assim que... Os índios frequentam aqui, fazem umas feiras aqui, mostram o produto deles. Eles utilizam esse espaço aqui para fazer eventos, para divulgar um pouco do trabalho deles também. Bom, depois do nosso passeio pela história de Marechal Rondon, nós estamos agora sentados aqui no banquinho. Ao fundo, nós temos aqui a igreja de Santo Antônio e... E aí a gente pode conhecer aqui todo o memorial de Rondon, ver a oca dos índios, ver algumas coisas da época, né, da antiguidade. E aí a gente se deparou aqui com uma vista incrível de frente para o rio, ao fundo da igrejinha, onde foi celebrada a primeira missa em 1913. Então, já tem uns dias que ela está aí. E tem um marco também... Marco histórico. Olha, eu nunca sabia que Porto Velho pertenceu ao Amazonas. E aí a gente está aqui, foi um passeio incrível. A gente não dá para mostrar assim todos os detalhes, né, assim... É muita coisa. Por mais quem a gente queira, né. É muita coisa, né. A gente convida vocês para vir conhecer mesmo o lugar. E aqui também é um lugar muito agradável, limpo, organizado. Tem muitas árvores. Tem muitos banquinhos como esse. Quem cuida aqui é a 17ª Brigada, Infantaria de Selva. Então, eles realizam um trabalho muito legal aqui. Show de bola. Olha, incrível o lugar. E a vista, assim, o pôr do sol aqui. Cara, que espetáculo. Eu super indico. Dez vezes indico. Vem conhecer. Muito legal. Traga uma família. É perto da cidade. Pega telefone. É show de bola. Eu gostei demais. Eu também. Obrigado por ter me trago aqui. Nada. É isso aí, pessoal. Vem conhecer. E continuem acompanhando a gente. Inscreve o nosso canal. Clica no sininho aí para receber nossas notificações. Ajuda a gente aí a estar divulgando o nosso estado. A estar mostrando as riquezas, as grandezas e as histórias do nosso estado. Tá beleza? Contamos com vocês. Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima aventura. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma